Olá, eu sou a Camila Alcântara e eu estou aqui para apresentar para você o melhor lugar para você e a sua família serem felizes. Pessoal, nós estamos aqui e queremos apresentar de primeira mão o novo empreendimento na GO020 que a FGR está trazendo para você. Um jardins completo com todo o lazer e com toda a facilidade que você precisa e que você busca. Nós estamos falando de uma área de mais de 437 mil metros quadrados, sendo 80 mil metros quadrados de área verde e além disso, 68 mil metros quadrados dessa área verde está dentro do condomínio. É uma região de expansão, novo vetor de crescimento da região de condomínios fechados de Goiás e maior índice de valorização, sem dúvida, será aqui. Vindo pela nossa avenida Afonso Noé, ela conecta com a GO020 e na GO020 você vai pegar esta avenida que está sendo desenvolvida pela FGR, com recursos próprios e que irá conectar aos bairros da região, levando toda a infraestrutura e desenvolvimento que nós precisamos para aquela região. Nada mais, nada menos, quando você chegar no seu novo endereço, você vai pela entrada da GO0, na entrada principal, se deparar com um centro gastronômico e de conveniência feito especialmente para você. E você poderá contar com os melhores happy hours da cidade de Goiânia. Estamos falando de Padoca, de Posto 15, estamos falando do Colégio Expressão, Izu Restaurante, Oficina. Nós temos muita variedade para lá, com grandes empresários, com grandes marcas que já fazem parte desta realidade, deste sucesso, que é o novo Jardins na GO020. Vale ressaltar ainda que estamos a 5 minutos da área comercial do Jardins França, onde você terá a facilidade de escolas para o seu filho. Estamos falando do Colégio Atrio, Educandário Vila Boa, Escola Interamérica e Casa de Inglês Thomas Jefferson. E você ainda poderá contar com o Centro Médico e Laboratorial Núcleo. Tudo isso a 5 minutos do seu empreendimento. Além disso, nós estamos a 9 minutos do Shopping Flamboyant, o que é um grande diferencial para você que tem essa rotina de encaixar todas as coisas ao mesmo tempo. Essa nova região, nós já tivemos ao lado o Jardins Berlim, que foi um sucesso de vendas. Foram mais de 600 casas vendidas em menos de uma semana. E agora nós estamos chegando com um único lançamento neste ano de casas, que está chegando com 600 casas para você. Vindo pela Avenida Afonso Noé, eu quero te convidar a começar um tour por esse empreendimento, que vai ser mais um grande sucesso da FGR Incorporadora. Vindo pela portaria, nós podemos nos deparar com a entrada, que nós chamamos desse sorriso. Esse sorriso, ele projeta uma pista de desaceleração. E aqui eu quero contar para vocês que o nosso arquiteto urbanista, ele é o Fernando Chibiu. E nós vamos perceber que ele contempla a melhor posição dos lotes distribuídos em toda essa área. Além disso, nós temos toda essa fluidez de avenidas para evitar trânsito, para a gente evitar interseções e para que você possa realmente passear por dentro do seu condomínio. Isso é um grande diferencial que os produtos Jardins trazem para você. Entrando pela nossa portaria, nós temos a portaria inteligente. O que você vai contar aqui? Primeiramente, você tem uma pista de intertravado, trabalhado, paginado. E isso traz aquela sensação de que você está entrando num lugar especial. É como se estivéssemos colocando um tapete vermelho para a sua entrada. Isso traz conforto, isso traz mais elegância e traz mais valorização para o seu empreendimento. Para entrar, você vai ter um leitor biométrico facial, para que você evite filas. E se você quiser convidar um parente e você não quer que ele fique enfrentando toda a fila de entrada, você vai poder cadastrá-lo antes, mandar um QR Code para ele. E com esse QR Code, ele chega na portaria e ele entra diretamente para a sua casa. Aqui do lado, nós temos dois módulos construtivos. Um lado é a parte de serviço, onde todo funcionário jardins tem refeitório, tem espaço para banho, tem todo um lugar de descanso e um acesso aqui com cuidados para ele manter os seus jardins todos bonitos. Além disso, nós temos um espaço de monitoramento 24 horas, onde você vai ter uma pessoa exclusivamente cuidando da sua segurança aqui, que conversa com o posto armado 24 horas que fica aqui, mais os vandantes que vão cuidar de toda a segurança de todos os jardins. No lado de cá, nós vamos ter a parte administrativa, onde vai ficar a recepção, onde você poderá resolver alguma questão de reserva, de espaço, de taxa condominal, toda essa estrutura. E mais um grande diferencial, aqui nós temos a câmara fria. Porque se hoje você não tem uma secretária do lar todos os dias e chega aquela carne do seu açougue para o churrasco do fim de semana ou um sorvete, para que você possa receber a sua visita, não tem ninguém na sua casa. Vai para essa câmara fria, você chega, estaciona à noite, com o seu acesso exclusivo, você pega a sua encomenda e você leva para a sua casa. É os jardins pensando cada vez mais na sua comodidade. A gente tem também aqui um espaço logo ao lado, um mercado container. O mercado container é hoje uma grande facilidade dentro dos nossos jardins. Quem que já aconteceu de ir no mercado e esquecer alguma coisa? Eu acho que todo mundo, né? E aqui você vai poder esquecer uma margarina, esquecer o leite, para nós temos um espaço de estacionamento. E você pode pegar aquilo que você esqueceu nesse mercado container, que vai ter todas as variedades daquelas pequenas coisas de casa, extrato de tomate, pãozinho, leite, margarina, e leva para casa. E se você precisar mandar o seu filho, ele também pode anotar na caderneta virtual. E isso vai diretamente para o seu boleto. É ou não é bacana, pessoal? Pensando ainda em comodidade, nós temos do outro lado aqui, nesta entrada principal, a feirinha. A feirinha é um grande diferencial dos nossos produtos jardins, pessoal. Aqui nós vamos ter food truckers, aqui nós vamos ter fruta fresca, barraquinha de queijo, nós vamos ter pastel. É um espaço e uma diferença que nós temos de sempre proporcionar convivência. Logo ao lado, pensando nas suas crianças, nós temos um pet place e um parquinho. Você pode trazer a sua criança de quatro patas e você pode trazer o seu filho para cá, com pergolado e bancos disponíveis para que você possa cuidar de todo mundo e usufruir os seus vizinhos, integrar e conhecer e relacionar, criando momentos para a sua vida. Logo ao lado, nós temos ainda a Praça Zen. É uma praça com pergolado. Se você não quer ficar na muvuca da feirinha, você pode ir para essa pracinha, põe o seu livro, pega o seu pastel e você vai ficar aqui observando o movimento, a beleza que os jardins trazem para você. Saindo da Praça Zen, nós temos aqui essa primeira rotatória. Todas as primeiras rotatórias de entrada dos jardins, ela tem um paisagismo diferenciado, justamente para trazer uma imponência para esse local, para que você perceba que você está entrando num lugar diferente. Esta avenida, ela é uma das avenidas que vai ser a avenida principal do seu condomínio, toda arborizada com essas palmeiras e o paisagismo entregue em formação. Nós vamos ter ainda parte de lazer caminhando e continuando este passeio com você. A FGR, os jardins, sempre proporcionam trazer as raízes às nossas crianças a ideia de mexer na terra. Então, nós temos um pomar e uma horta. A gente vai ensinar as nossas crianças a subir na árvore novamente. A gente vai proporcionar aqui que ele entenda da onde vem o alface, da onde vem o tomate e ele vai criar esse momento junto com você, papai e mamãe, que é algo que está se perdendo com essa cultura de morar em apartamento. Algo muito bacana. A FGR ainda proporciona a doação de mudas, além de entregar o pomar, a doação de mudas para que? Exista um evento que vai se chamar Plante Uma Árvore. O seu filho e você vão plantar uma árvore, vão dar um nome para essa árvore e vocês vão acompanhar o crescimento não só do seu filho, mas também dessa árvore e ver daqui a alguns anos ela dando frutos e ter uma grande recordação e memória para a sua vida. Continuando o nosso passeio, o condomínio é todo fechado com muros e com gradil. Existe uma exigência dos órgãos de aprovação que sempre em algumas partes nós tenhamos gradil. Esse muro ele é todo cercado com cerca elétrica. Qualquer disparo que acontecer, segurança rondante vai ser acionado aqui na sala de monitoramento. Essa sala de monitoramento dá um ok para o rondante que não importa onde ele esteja, ele de imediato vai verificar o que está acontecendo nesse disparo para garantir a sua segurança. Além disso, nós estamos falando que esse cercamento todo, ele conta com câmera de CFTV. Nós temos câmeras 360 graus nas maiores extremidades do condomínio, com uma captura de longa distância e nós temos as câmeras focais distribuídas ao longo deste fechamento aqui. Continuando, nós ainda temos um outro espaço de lazer muito importante que é a academia. Mudar para um jardim é mudar também a sua forma de viver, a sua condição aí, pessoal, de ter uma vida mais fit. Por quê? Porque você tem uma academia completa dentro de casa. Nós vendemos uma casa com quintal dentro de um grande quintal com tudo o que você precisa. Essa academia é entregue já com os equipamentos e você pode praticar todos os seus exercícios aqui, todo o seu treino aqui. Junto com isso, pensando nos seus filhos, você quer treinar, não tem com quem deixar as crianças, nós temos um parquinho e nós temos um pet place logo ao lado, espaço de estacionamento se você quiser ir com o carro. Continuando o nosso passeio, quero mostrar para vocês o quanto que nós temos o cuidado de ter áreas de lazer distribuídas por todo o condomínio. Já conhecemos o mercadinho, já conhecemos a nossa feirinha e agora a gente vem para este lado aqui, que é um sucesso. Criançada, papais e mamãe amam esse espaço, que é o nosso Campo Society, onde acontecem os campeonatos jardins. Nós temos um campo grande e já pensando nos nossos pequenos, nós temos um mini Campo Society também, com um espaço onde você vai ter banheiro masculino e feminino de apoio para essa região aqui, totalmente arborizado ao redor e um espaço que é de grande sucesso dentro dos nossos condomínios. Vale ressaltar que enquanto você passeia pelo seu condomínio, você está abraçado por várias árvores. Você tem uma mata interna muito bacana, essa mata interna nós temos um espaço interno e extra muro. Vale ressaltar que a gente tem uma divisória que segue os parâmetros de fechamento que a AMA exige, porque nós temos que garantir a passagem de pequenos animais, garantindo que a fauna será preservada. E esse é um grande cuidado e responsabilidade que a FGR tem. Nós temos uma passagem de um córrego dentro, isso também traz mais fluidez, traz mais refrescância para dentro do seu condomínio. Ele começa externamente e ele vai ter uma passagem internamente aqui. Continuando o nosso passeio, nós temos esse cuidado de entregar um pouquinho de área de lazer em cada cantinho do condomínio. E desse lado, nós temos mais um pomar para a criançada subir na árvore, comer fruta fresquinha do pé, que tem até um gosto diferente. Aqui nós temos um parquinho e nós temos um pet place, mais um espaço de descontração e divertimento com um pergolado para que quem estiver acompanhando essas crianças possa ter também o seu tempo de curtir e aproveitar o que o Jardins oferece. Continuando o nosso passeio, nós estamos falando de lotes de 250 metros até 393 metros, que são os lotes de esquina, esses maiores. As casas serão distribuídas ao longo do condomínio. Nós teremos casas térreas e casas sobradas. Casas térreas de 3 quartos, sendo 2 suítes, e casas sobradas de 3 quartos, sendo 2 suítes, e 4 quartos, sendo 3 suítes. Isso terá uma disponibilização em diferentes regiões do condomínio. Continuando o nosso passeio dentro do condomínio, a nossa iluminação, ela é aérea compacta. Então, a parte elétrica e de iluminação, ela tem um cabeamento compacto. Você pode ver os postes distribuídos aqui. E a parte de telefonia e internet subterrânea. Continuando aqui, pessoal, nós vamos ter outros espaços de lazer que são um sucesso e uma piscina. Pessoal, a piscina é um sucesso em todos os condomínios de jardins. É como se fosse um conceito clube quando a gente está falando de piscina. E ao lado dessa piscina, nós temos outro segundo atrativo, que é a nossa quadra de areia. O beat tênis, pessoal. Quem joga beat tênis aí? Se você não pratica ainda, é hora de começar. Os jardins têm campeonatos de tênis, campeonatos de quadra... Campeonatos de vôlei, campeonato de beat tênis, entre um jardim e outro. Aqui, nós temos um quiosque de apoio masculino e feminino, espaço para estacionar. A nossa piscina, pessoal. Pessoal, dá um close nessa piscina, porque aqui é importante ressaltar. São quatro raias de 25 metros. Além disso, seu filho faz a prática esportiva com o professor dele. Você faz a prática esportiva. Nós temos um deck molhado, que é um espaço de diversão e para tomar sol. Bom, então, você está contando com um espaço totalmente diferenciado e o que há de mais moderno em conceito de piscina dentro do nosso condomínio. Continuando aqui, nós temos outro parquinho e outro pet place dentro do nosso condomínio. E nós estamos finalizando com as quadras de tênis. Elas são as queridinhas e é o equipamento mais usado dentro dos jardins. A quadra de tênis vem acompanhada com um quiosque de apoio com banheiro masculino e feminino. E sempre existe uma arborização bem bacana. É muito importante ressaltar que é o ponto mais alto do condomínio. E nós vamos ter uma vista maravilhosa. Além de estar jogando, você vai poder contemplar uma vista deslumbrante deste local. Gostaram? É isso que nós temos para oferecer para você. Além disso, nós temos um financiamento fácil FGR. Nós estamos falando de financiamento direto conosco, onde você pode pagar em até 420 meses com a melhor taxa de juros do mercado. Você precisa conhecer as nossas condições de pagamento, porque você pode iniciar uma casa de 110 até 150 metros quadrados com parcelas iniciais a partir de R$ 1.400. Marca uma visita conosco, marca com o seu corretor e venha conhecer as casas decoradas. Você vai se impressionar com o que nós temos para oferecer para você. A FGR te propõe o melhor lugar para ser feliz, ser o seu novo endereço. Muito obrigada. Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma